Chegou o destemido Agora zedou, agora zedou Só dá pra ver um pontinho Tá longe hein Tá prendendo hein Olha lá, só dá pra ver um pontinho na câmera Só não deixa a bola embolar Senão ela vai perder toda a linha E a linha do Caíque, ela vai ficar brava A galera vai ter linha mais pra erguer de novo Pra verder Vender o almoço pra comprar a janta Olha Loli, cuidado pequeno aí Loli O nome já diz Loli, é mortal, cuidado Da hora hein, tudo dentro é de madeira Manda a busca aí pros caras verem Só dá pra ver uma pontinha O cabelo está muito em cima Ô Loli, cuidado aí velho Ó eu sei mano, se eu pulo não sei não Tô falando ó, se eu levantar daqui vou rebocar o sebo Na frente dos caras Aí eu pulo aqui e vou lá Ah Vai pular na bica mesmo Ó o passarinho Yuri Então salve aí Aí pegou o vento Não, eu vou aí Também é bastante vinho, você mudou? Deve ter umas 300 jardas aí já Quantas jardas, você acha que tem aí? Não tem nada, meu não O meu daqui não é de ser beato Cuidado dos pequenos Loli Vai mano Forga Cacá não Cacá é meu parceiro Loli Se forgar com ele eu vou grudar o sebo Ah, uma vez de casa, quero cair duas vezes Falando O que aí Yuri, tu falou? Que ele tá jardando aqui a torre lá, ó Pode cair Ah mano Da hora mano Puxa agora, puxa Pascar na torre velho Pascar na torre mano Eu tentei Vai lá Tá cheio de mosquitos aqui Tô falando pro senhor Loli Cuidado Loli, você tá caçando Você tá caçando, ó o Cacavinho aí Ó Cacá, não fica perto desses caras não Esse cara é vacilão Não, mas o guia é mais Depois do Yuri, o testemido Ó a mulher que representa Não vai puxar lá na água Ó o Gui velho, caraca velho Esse foi mortal mesmo Eu sinto isso Caraca Vou mandar, vou mandar Esse aí foi facão Filma aqui, filma aqui Filma aqui, eu vou cortar lá Facão é mais difícil Filma aqui, Caio Calma aí Deixa eu mandar o facão aqui então Filma Ô Loli, mas é perigoso isso aí mano Olha, olha, olha Tô te avisando Toma Uma vez Uma vez eu quase bati a cabeça Na piscina mano Fazer essas ideias Ei Esse negócio se rebenta aí Você vai no chão Pode, pode Mas não é pra estourar a linha não Filma aí, filma Ó Nossa, deve ter que apertar Filma aí Cuidado mano Tô te avisando Nossa, do guia retinho mano De capoeira Então ó, só segura Só Ai minha bike Solta a carretilha aí Segura a linha aí Aí Ó, vou passar nessa mão aí Nessa bike aí de papel Só aqui ó Vai segurar aqui na garupa Senão o guia vai quebrar Segura aqui ó Vai, deixa eu Vai, deixa eu Vai pra mandar a linha mano E olha a carretilha aí Isso vai pisar É do Kaique Não é minha Vou cortar O gavião Vai embora Tô tentando mandar retão Depois eu não sei de novo Beleza Morou? O cara tá arrancão Já perdeu meu pipa da Croácia Por isso que eu fico meio em choque Estourou na mão assim ó Lotado de linha Cai na barroca